Música Uma área mais ou menos, tem um ano atrás, ano passado, meio de junho inteiro, nem passam a vir, ainda não tem, ainda sei. Música Houve o maior desafio que nós temos com doentes crónicos e na maior parte doentes moram em um local de difícil acesso para chegar ao centro de saúde. E outros, nem sempre, esse que está trabalhando, tem problema também com o dinheiro de carro. Música Isso para podermos garantir que os doentes hipertensos que tenham necessidade de medicamentos, possam ter e com facilidade e de qualidade podermos garantir que o desfecho não seja um desfecho de morte. Música Vamos conseguir que todos os municípios tenham um médico ponto focal pelos protocolos do PEN. Música Música Depois que a gente tem que colocar o cadastro aqui, se a gente vai pagar o remédio, vai pagar o consulta, vai dar tudo de graça. Está satisfeito, foi a minha parte, está satisfeito. Música 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 Música